Eu não sei porquê você fica perdendo o seu tempo todo dia Com esse cara rir, deixa eu te dizer Sou eu que faço gostoso e te deixo maluquinha E você é pé difícil, você vai ter que escolher Com quem vai querer ficar, se não se decidir Vou ligar pra ele e vou falar Eu vou falar pra ele que a gente se pegou E na minha linguinha você se ama ou me liga todo dia Dizendo que gostou, quer repetir de novo Nós dá pra fazer amor, eu vou falar pra ele que a gente se pegou E na minha linguinha você se ama ou me liga todo dia Dizendo que gostou, quer repetir de novo Dizendo que gostou, quer repetir de novo Eu não sei porquê você fica perdendo o seu tempo todo dia Com esse cara rir, deixa eu te dizer Sou eu que faço gostoso e te deixo maluquinha E você é pé difícil, você vai ter que escolher Com quem vai querer ficar, se não se decidir Vou ligar pra ele e vou falar Eu vou falar pra ele que a gente se pegou E na minha linguinha você se ama ou me liga todo dia E dizendo que gostou, quer repetir de novo Nós dá pra fazer amor Eu vou falar pra ele que a gente se pegou E na minha linguinha você se ama ou me liga todo dia Dizendo que gostou, quer repetir de novo Nós dá pra fazer amor Que gostou, quer repetir de novo Que gostou, quer repetir de novo Eu vou falar pra ele Amém.